Minha gente, será que numa casa desse tamanho tem ninguém pra abrir uma porta? Pelo amor de Deus. Muito prazer. Vanderlei com dois L e Y. Já pode anotar. Então a gente já tem uma coisa em comum, né? Que eu sou Jennifer com dois N e um Y. Mentira! É! Sócia de Mário Alberto. Vamos sentando aqui e chega. Já já o stripper tá chegando, você vai adorar ele. Mentira, ele é tudo de bom? O quê, amor? Você vai ver, vem todo uniformizado, vai até fazer demonstraçãozinha grátis. Por mim, tudo bem, amor. Valendo a pena deixar dele. É, pois é. E esse rapaz conversando com você aqui, Zé? É, amigo de Mário Alberto, né, Cleicinho? Ah, Cleicinho, deve ser um empresário. Não é seu empresário? Eu mesmo, bebê. E ó, vim conhecer o talento que eu vou contratar. Ora? Está aqui na sua frente. Não tá, não. Não tá, não, não, né? Talento aí não, né? Isso aí não tem talento, não. Sempre duvidando do meu talento, né, Zé? É gênio, esse cacete. Meu Deus do céu. Se essa é a hora de mostrar meus dotes, é agora que eu vou mostrar. É isso aí, Cleicinho. Dá uma seguradinha, tá? Antes de você me mostrar seus dotes, qual que é teu nome de guerra? Dentro das quatro linhas? Cleicinho Sensação. Joga fácil. Caraca. Já gostei do nome, o look tá ok. Tá uma coisa meio fetichista, exótica, pra não falar feia. Você tem futuro. Gente, eu acho que tá rolando algum... Cleicinho Sens, por favor, deixa o rapaz falar, ele é empresário. Você já deve ter empresariado muitos artistas e famosos... Amor, Cleberson Varão. Olha aí. Cleiton Cavalli é cavalo, tá? Não é potro, não. E Lucas Boca de Fogo. Gente, eu acho melhor a gente deixar essa reunião pra outra hora, né? Um negócio assim pra outra... Eu tô achando interessante. Cleiton, me fala uma coisa, quais que são suas habilidades? O que você faz aí de bola? O momento que eu tô treinando mais é o controle de bolas, né? Mentira, controle de bola? Claro. Olha, é um dom raro, viu? Você consegue fazer uma demonstraçãozinha grátis, uma montrinha? Vai, joga fácil, joga fácil. Isso. Vander, meu querido amigo. Jola, joga. Boa, Cleiton. Mário Alberto. Mário Alberto. Tá rolando um combi-bala aqui danado. Então. Mário Alberto, primeiramente já queria agradecer, né, por fazer essa ponte. E ó, vou contratar o Cleiton. Eita, isso aí. Caraca. Não, 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 não. O Cleiton é... Ele, ele, ele... O Cleiton não é do babado, ele não é desse ramo. Gente, vamos... Tem alguma coisa errada aqui. Melhor a gente deixar o Vander e o Mara Alberto só. Não, 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 não. Deixar ninguém a só, não. Eu sou o agente dele, eu vou ficar, nós vamos ficar. Eu sou agente. Agente? Agenciando a carreira desse craque, hein? Peraí, o Cleiton tem agente? Agente, é que agente, agente, agente. Se ele tem agente, não é o que ele é muito bom no que ele faz. Outra coisa, que hora você vai tirar a roupa e ficar peladinho? Não, aí você é só depois da demonstração no campo, né, e no chuveiro pelado, ok, aí eu sei. Não, 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 amor, você vai ficar peladinho agora, now? Não, 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 não. Nada de mostrar now. O Cleiton, o Cleiton, ele entende de pelada, não de ficar pelado. É, mas é da culpa. Mas, gente, que tipo de stripper que é esse que não fica pelado? Que negócio de stripper é esse, Jayce? Tu não é empresário, irmão? Não, eu sou empresário de balada LGBTQ+, só que o Mara Alberto, juntamente com a Jennifer, me falaram que ia apresentar um cara que ia ficar peladão, profissional do sonho, não é você? Que isso, meu Deus do céu, essa menina tá envolvida com dançarino pelado, velho. Ó, Jennifer, que isso, que é isso? Ei, Cleiton, eu fiz pro dinheiro, Cleiton. Dinheiro? Aham. E dá dinheiro isso aí, dá, doutor? Amor, eu pago mil reais a apresentação. Mil reais? Eu topo. Eu também. Eu quero. É pá, que você não topa coisa nenhuma, não que não vai topar, que eu não deixo você topar, não topar das coisas. Viu, ninguém vai mexer no meio de campo do meu marido, não. Vem, vem, vem cá, ô do brilhoso, ô empresário, não serve eu não, velho, uma beleza exótica. Não, com essa cara de gambá, não, né, amor? Eu quero, ó, Cleitonzinho, gostosinho, cremosinho. Põe esse cremosinho aqui já tem a cremosinha dele, viu? Ah, não vai nunca correm nenhuma, não. Peraí, eu não posso contratar o Cleiton? Não, senhor. Ai, fia. Ô, Mara Alberto, vamos recombrar uma coisa? Primeiro, você me faz perder o meu tempo. Não, é... Segundo... Não, vamos montar o ponto final nesse contato, eu não quero te ver nem pintado de oral. Não, mas peraí, peraí, peraí. Volta por redogado, meu filhado. Vander, não, eu tiro a roupa, não. Vander, melhor, Vander, volta aqui, Vander. Aí eu perdo. Mais uma vez. Mais uma vez, o negócio é babado por causa dos Rony. Ah, chaco, pô. Vou falar pra vocês aqui, já estou olhando aqui a plateia, já estou vendo que tem uns rapazes bonitos aqui, sabe? As pessoas que sabem, isso, exatamente. As pessoas que sabem da sua capacidade, entendeu? Eu sou a pessoa que talvez eu não confie muito nesse negócio, porque, assim, eu venho do Piauí, que é um sol muito forte, então a gente não sabe fazer cara de modelo, porque a gente vem com aquela cara de sol a vida inteira, assim, sabe? Então, tipo assim, isso até complica, porque eu não consigo nem piscar o olho, eu não tenho coordenação pra piscar sexo. Eu pisco, a cara vai todinha, do mesmo jeitinho. Não tem como, isso é muito... Assim, teve um amigo meu, que ele lutava pra ser modelo, a galera até dizia pra ele que ele, moço, não vá por isso, tente outras coisas, porque ele tinha essa cara de sol muito perversa, sabe? A dele era mais perversa, eu não sei se ele passou uns dois anos da infância dele sem ter em casa, que ele só andava com oi assim. Chegou um dia pra comprar a laranja, ele disse, minha senhora, quanto é a laranja? A mulher olhou pra cara dele e disse assim, meu filho, eu até lhe dou, mas vai chupar lá atrás? O pessoal vai pensar que minha laranja é azeda. E aí, meu povo lindo, meu povo? Uma semana dessa, tava sem ter o que fazer, eu disse, vou ali no Clube das Mulheres, né? Assim, do nada, do nada eu fui lá no Clube das Mulheres. É um babado você ir nesse lugar, né? Porque assim, é como se você estivesse vendo uma vitrine cheia de picanha, quando você chega em casa, só tem ovo pra comer. É, é difícil, gente. E a mulherada lá vai à loucura, elas vão tirando a camisa, uma loucura assim, me ajeita o negócio. É, vocês gostam, né? E outra coisa, o bom de lá, gente, é que se alguém se machucar, né, já tem tudo, né? Tem médico, paramédico, enfermeiro. É, tem até bombeiro pra apagar o fogo das mulheres. Não é? E outra coisa, gente, dava era pra político trabalhar lá, sabia? Porque lá é normal andar com dinheiro na cueca. Eita, futebol! Realmente é a paixão de todo mundo, Brasil. O Brasil todo ama futebol. O brasileiro é louco pro futebol. Eu tinha dois amigos, não jogava nada, os homens eram ruins. Mas era apaixonado por futebol. Um era o Rivaldo, e o outro era o Ruinaldinho. Os homens ruins pra jogar. Mas o amor pelo futebol era demais. Eles jogavam de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Driblava a mulher deles e jogava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eles não paravam de jogar. Um dia um chegou pro outro, o Rivaldo chegou pro Ruinaldinho e disse, Ruinaldinho, cara, eu gosto tanto de futebol que um dia, cara, eu queria, com toda a sinceridade, eu queria saber se tinha futebol no céu. Eu ia ficar muito feliz, ó. Aí o outro foi e disse assim, pô, vamos fazer um trato, nós dois, eu e tu? Quem morrer primeiro, quando chega lá no céu, vê se tem futebol. Aí volta pra avisar o outro, que é pra gente não perder o jogo, se tá certo. Aí o Ruinaldinho morreu primeiro, ó. Morreu o Ruinaldinho, o Ruivaldo olhou e disse, rapaz, e aí, agora? O cara morreu, rapaz, meu amigo, será que ele vai vir mesmo? Ora, no outro dia, chegou o Ruinaldinho na casa dele de madrugada, ele dormindo, ó. Aí o Ruinaldinho disse, ó, Rivaldo, ó, Rivaldo, acorda aí, cara. Aí ele disse, cara, tu voltou mesmo? E aí, tem futebol lá no céu? O cara disse, olha, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual é a boa? A boa é que vai ter futebol lá, tá rolando futebol, tem campeonato e tudo no céu. Ele disse, e a notícia ruim, é que tu tá escalado pra jogar amanhã. E agora o futebol com os ruins é diferente, presta atenção.